Foi preso o trio suspeito de ter assassinado, participado de um assassinato de um rapaz na cidade de Divinolândia, de Minas. É, nós falamos desse caso ontem aqui no Balan Geral, né? É, o Miguel traz informações aqui. Atualização do caso pra gente lá de Divinolândia, Miguel, por favor. Nico, a prisão dessas três pessoas foi resultado de uma denúncia anônima que a polícia recebeu que informava que elas estavam escondidas em uma casa na mesma cidade em Divinolândia, de Minas. Pois bem, após checar essa informação, a polícia montou uma operação e prendeu essas três pessoas que, segundo o boletim de ocorrência, tentaram escapar. Na ação, os policiais ainda apreenderam cinco aparelhos celulares. Eles são suspeitos de envolvimento na morte de Gabriel Henrique Gonçalves, de 20 anos. O jovem foi assassinado no último domingo em Divinolândia, de Minas. Uma testemunha contou para a PM que Gabriel estava no portão de casa esperando uma encomenda de drogas, quando os três suspeitos passaram em um carro e atiraram contra a vítima. A perícia constatou pelo menos dez perfurações no corpo de Gabriel. A principal suspeita, a principal motivação deste crime, de acordo com a polícia, seria o envolvimento no tráfico de drogas. Seria o envolvimento da vítima com o tráfico de drogas. Já que o rapaz seria de outra cidade e estava morando em Divinolândia, de Minas e também estava envolvido neste caso. Agora a polícia continua com os trabalhos investigativos. Como eu disse, esta é a principal linha de investigação, mas a motivação para o assassinato do jovem pode ser outra. Os trabalhos continuam. Obrigado, Miguel. Agora aguardar o desdobramento da investigação. Paz para a Divinolândia de Minas. Paz para os nossos jovens, né Miguel?